Música Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e neutraliza o Mota e a Suku Samalari. Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari. Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari. Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari. Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari. Comunidade Suku Samalari, posto administrativo, o Balcal Vila, exige governo e a Suku Samalari. Isso é bom para normalizar a montagem, para salvar a minha comunidade. A montagem é muito importante, mas não é muito importante. A comunidade não é destruída, não é destruída, não é destruída. A comunidade não é destruída.